Fala, Doc! Beleza? O meu nome é Matheus e hoje eu vou falar um pouco sobre radiologia mamária, o que um ótimo médico precisa saber sobre esse tema. Em primeiro, me apresentando, meu nome é Matheus Fritz e eu sou um médico formado pela UFIS, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu faço residência em radiologia aqui no Hospital das Clínicas da USP, no Instituto de Radiologia, que é um dos maiores institutos da América Latina, do maior hospital público da América Latina, e sou cofundador da MedSimple. E, nessa breve aula, vou falar sobre os erros que eu percebo no dia a dia que são cometidos pelos médicos. E eles podem ser resumidos em três partes, que é entender o bi-hats e cada categoria, entender o que é o rastreamento, quando ela deve ser feita, e também saber qual o exame de imagem impedir, dependendo da queixa do paciente. E assim, resumindo, entendendo o bi-hats e entendendo o rastreamento, você pode totalmente mudar a vida do seu paciente. Você pode fazer um rastreamento certo, pode detectar precocemente o câncer, e assim salvar a vida de uma pessoa. E, do exame ser pedido, o que vai acontecer? Você vai chegar no consultório, seja no internato, seja depois na tua vida clínica, alguém vai chegar e falar, doutor, doutora, eu tô com um caroço no meu peito, o que fazer? E aí, qual o exame de imagem? Se tiver 30 anos, se tiver 50 anos, e se for um homem, o que você pede? Beleza? A gente vai revisar ponto a ponto. Mas primeiro, vamos começar com a mamografia. Aqui nós temos duas imagens, uma em médio lateral oblíqua, aqui duas mamografias, e uma em crânio caudal. O exame é feito, nessas imagens ficam bem simplificadas. A médio lateral oblíqua é uma imagem pouco angulada, e aqui dá pra ver o peitoral, então dá pra diferenciar, da crânio caudal, que é de superior pra inferior, faz uma compressão na mama e faz essa chapa. Aí, a partir disso, são divididos em quatro áreas. Na médio lateral oblíqua, você vai dividir em superior e inferior. E na crânio caudal, em lateral, que vai ser aqui na parte superior, e na medial. Pra pegar isso mais fácil, lembra que a lateral aqui do peitoral, ela é mais plana, então aqui, ó, segue mais uma bolinha mais curvadinha. Enquanto a parte medial é uma bola mais perfeita, então ela fica mais arredondada. Essa dica aqui vale ouro e que você pode levar pra vida. Mas aqui, assim, pra treinar mesmo, vamos tentar saber se tivesse um nódulo nessa mamografia, onde que ele estaria? Aqui, ó, na médio lateral oblíqua, a gente vê na parte superior e na crânio caudal, na parte medial. Então, é um nódulo supermedial. Concorda comigo? Se tivesse aqui na 2 e na 3, seria um nódulo ínfero lateral. E assim você pode ir jogando, eu até recomendo que faça várias vezes pra pegar bem. Por que são feitas essas duas incidências, que é principalmente no rastreamento? São incidências convencionais que pegam a maior parte do volume mamário. Então, são mais fáceis de localizar nódulos ou outras patologias mamárias. Você não precisa saber disso, mas é um detalhe curioso. E aí, o que é o birrads, né? O que aconteceu? Antes do birrads, os radiologistas, eles descreviam a mama da maneira que eles queriam. Então, um falava de um jeito, outro falava de outro e ninguém se entendia. O que acabava prejudicando a pesquisa nessa área e uma maior conformidade. O que acontece é que birrads, eu comparo muito como se fosse um caderno de gramática. Ele fala pra gente como você tem que descrever a determinada lesão que você tá vendo. É realmente assim como se fosse uma... Você tá aprendendo uma língua nova. Então, por exemplo, você vê um nódulo, esse nódulo, ele só pode ter três descritores, como a gente vai ver mais pra frente. E assim, você entra em conformidade com os outros radiologistas e com o mundo. Então, se eu pegar um laudo de um radiologista lá dos Estados Unidos, vai ter conformidade com o birrads. Se eu pegar de um radiologista do outro lado do mundo, um radiologista chinês, vai ter conformidade com o birrads. Então, eu consigo entender esses dois tipos de laudos. Então, ficou muito mais fácil a compreensão e fazer um julgamento clínico. Todo mundo tá falando da mesma língua e dos mesmos achados. Beleza? Então, assim, dando um exemplo básico do birrads. Antigamente, pra descrever esse nódulo, tinha milhares de descritores. Então, alguns descreviam como forma ovaloide, forma redonda, forma arredondada. Isso tudo caiu, né? Então, hoje em dia, a gente descreve nódulos apenas com três lexos, que é, um nódulo pode ser oval, redondo e regular. Não existe mais nada além disso. Beleza? Mas, assim, não nóia. Você não precisa descrever como funciona, como é um nódulo, como é a patologia em si. Você precisa saber interpretar o laudo do radiologista, que vai ser o birrads. E aí, você vai encontrar essa tabelinha que vai cair na sua prova de residência e que você vai levar pra vida. A categoria birrads nada mais é que uma probabilidade daquele achado ser um câncer. Então, a gente vai passar pra umas questões de residência e vai ser basicamente que você vai ser cobrado. Essa tabela e qual é a recomendação a partir da categoria que foi dada e o risco de câncer. É isso, é só isso. Então, aqui, a gente pega, por exemplo, uma questão do Yansp, toda perfumada, mas o birrads 3, que chama a atenção, vai ter que ser a conduta. E é o que tá na tabela, né? Birrads 3 é repetir a mamografia em 6, 12, 24, 36 meses. A gente pega outra questão, do Inca, birrads 4. Tem que fazer um anatomo patológico, como birrads 5. Então, assim, eles vão colocar um enunciado grande, mas o que vai resolver a questão é o birrads. Como na vida? Você vai pegar qual birrads ali mais concordante? O birrads 0 é o achado inconclusivo, que você tem que complementar com outro exame de imagem. Então, um ultrassom, até uma ressonância magnética. O birrads 1, sem achados, então precisa complementar. O birrads 5, biópsia. Não tem que pensar. Birrads 4, 5, biópsia. Birrads 6 é o inconclusivo, tem que fazer uma complementação. Beleza? Então, assim, as questões vão dar o birrads e vão te cobrar o que tem que fazer. Isso vai ser na prova de residência e até na vida. Você vai ver ali o birrads e vai ver o que tem que fazer. Mas vamos entender isso melhor, de onde tiraram essas classificategorias. No birrads, a categoria 1 e 2, elas são diferenciadas, mas ambas são benignas. O que acontece? O birrads 1 é quando você pega uma mamografia normal, em que ela não tem nenhum achado significativo. É uma mama, assim, anatômica. Tem o tecido fibreglandular, tem a gordura, tem a pele. Então, é como se você descrevesse uma coisa normal. Agora, o birrads 2, que também são achados benignos, são achados como calcificações vasculares. Então, pô, a paciente tem calcificações dentro do vaso. Isso é benigno, acontece com a idade. Se depositam cálcio, não se depositam na horta. Se depositam nos vasos da mama também. Por exemplo, aqui, um fibroadenoma, que é um nódulo muito comum, é o tumor benigno mais comum da mama. Ele faz essas calcificações que parecem pipocas. É um achado totalmente benigno. A paciente vive e tem 0% de chance de virar uma coisa maligna. Beleza? Uma coisa também é muito comum. Às vezes, algumas pacientes fazem, por exemplo, uma cirurgia e fica o fio de sutura. Pode calcificar. Então, calcificações do fio de sutura. Também acontece muito. É um achado benigno. Beleza? E tem outros achados benignos bilaterais. Outra causa também, o birrads 3. A explicação disso. Alguns achados, por exemplo, nódulos. Alguns nódulos ovais, simples pitos. Têm uma baixa probabilidade de serem câncer. Em torno de menos de 2%. E aí, o que aconteceu? Se eles colocassem esse B3 em uma categoria de biópsia, seriam muitas biópsias desnecessárias. Então, o que se faz no dia em dia? Quando um birrads é 3, se acompanha por 6, 12, 24, 36 meses. E se esse achado, a mamografia, se manter estável, você pode reduzir por 2. Então, tem que saber que B3 é um achado provavelmente benigno, mas que eu não posso cravar que ele seja benigno. Porque ele tem uma chance menor que 2% de ser algo maligno. Então, eu faço o acompanhamento e vejo como ele vai se desenvolver. Beleza? Isso tudo pra evitar, por exemplo, fazer uma biópsia desnecessária e causar uma metrogênia na paciente. Beleza? Já o 4 ou 5 não se discute, vai pra biópsia. Uma chance maior que 2% de ser algo maligno já é uma que permite a gente fazer a biópsia e tem um risco. O risco é maior que o benefício de não fazê-lo. Beleza? Então, por exemplo, um achado clássico, maligno, são as calcificações pleomórficas. Pleomórficas vêm de diferentes formatos. Pleomórficas finas, que são essas que estão em exemplo. Você não precisa saber identificar quais são as calcificações, mas saber que as pleomórficas finas são um achado de alta maglinidade. Beleza? Então, 4 e 5 são achados suspeitos e você tem que ir pra biópsia. Um achado, até uma curiosidade, um birrade 5 é aquele birrade que eu quase tenho certeza que é câncer. Então, um nódulo espiculado com calcificações pleomórficas. Eu tenho um birrade 5, é o clássico. Eu tenho uma chance de 95% pra mais que ele seja câncer. É até aquele que quando você recebe o laudo da biópsia e não é câncer, você se assusta. Mostra pros outros colegas, porque você tem muita certeza que ele tem câncer. E por último, o exame que é o birrade 0. O que acontece no birrade 0? Às vezes vem uma paciente de 50 anos, vai fazer a mamografia de rotina e aparece esse nódulo aqui, o que a gente tá vendo. Eu não sei se esse nódulo é um cisto, se ele é um nódulo birrade 3, ou se ele é um nódulo que é um câncer, que tem alta suspeita. Então, esse mesmo nódulo, no traço 1, ele pode ser um cisto, que viraria um birrade 2, só por curiosidade. Esse pode ser um nódulo epolicoico, circunscrito. Pode ser um fibradenoma, que a gente acompanharia com birrade 3, ou ele pode ser esse nódulo irregular, que viraria um birrade 4, e aí precisaria de biópsia. Como eu não sei se só pela mamografia ele é desse tipo, se ele é um cisto ou se ele é do outro tipo, a gente dá como 0, birrade 5, conclusivo, e pede um exame, um estudo complementar, que seria o ultrassom, nesse caso. Algumas pacientes, por exemplo, o exame complementar vai ser a ressonância magnética. Mas o que você tem que saber é que birrade 0 é exame conclusivo. Aquele exame não foi capaz de bater o martelo, então vai precisar de outro exame pra complementar. E é assim que dá a sugestão final, a conduta final. Beleza? A tabelinha de novo. E, por curiosidade, a gente tem o birrade categoria 6. O que é esse birrade categoria 6? Acontece que algumas pacientes já são biopsiadas e já vem câncer. Biopsia o nódulo, tem câncer, eu já sei que é aquilo ali, então 100% de risco, né? Eu já sei a resposta daquela biópsia. E aí ela faz uma mamografia de novo. E a mamografia vem o nódulo. Eu vou dar birrade 4 ou 5 e biopsiar de novo? Não precisa, né? Eu já sei que tem câncer, então eu dou birrade 6. Acontece muito no acompanhamento, depois com algumas pacientes que fazem a cirurgia e vão fazer de novo. Você já sabe que aquele se restar é câncer. Então você já deixa birrade 6, né? Ele faz uma químio. Então você já sabe que é câncer, você bota birrade 6 e que se vire com um mastologista pra tomar as outras condutas. Sobre rastreamento, outra coisa que erram muito. Cara, isso é uma confusão. Por quê? A sociedade brasileira de radiologia, o Inca, a Febasmo, colocam pra começar o rastreamento com 40 anos. Qual é a lógica disso? Hoje no Brasil, muitos cânceres são detectados em mulheres entre 40 e 50 anos. Eu acho que posso ter enganado os números, mas quase por volta de 40%. Pode ser um pouquinho pra mais ou pra menos, mas por volta disso. Acontece que no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda de 50 a 69 anos. Já que o rastreamento populacional é muito custoso, então você imagina o porquê dessa indicação. E assim, o Ministério da Saúde coloca a cada 2 anos, enquanto o Colégio Brasileiro de Radiologia coloca anual. Um câncer de mama, em geral, em geral, tô exagerando, mas cresce 1 por 1 centímetro ao ano. Então, é muito comum você deixar passar um câncer que tem lá os seus 0,5 centímetros e pegar no outro ano com 1,5. Acontece que se você deixar 2 anos, ele já viraria um 2,5, que pode mudar o estadiamento desse tipo de câncer. Beleza? Então, acontece que quanto mais precoce você fizer a detecção, maiores as chances de salvar a paciente ou de ela ter um maior benefício. Um tratamento mais, vamos dizer, menos invasivo, que cause mais malefícios a ela. Beleza? Então, o rastreamento, Ministério da Saúde, 50 a 69 anos, Colégio Brasileiro de Radiologia, Inca, 40 a 74 anos anual. Enquanto o Ministério da Saúde é bienal. Não se confunda com bienual. Bienual é de 6 a 6 meses, então, Ministério da Saúde, 50 a 69 anos, bienal. Beleza? E aqui é uma perguntinha básica, o rastreamento de mama é feito com? Não pode errar essa, é mamografia, tá? Não existe rastreamento de mama com ultrassom, existe exame diagnóstico. Agora, rastreamento é mamografia. Ele, você vai me perguntar, tem alguns casos que faz ressonância de rastreamento? Tem, quando a paciente tem alto risco, é algo mais complexo, mais especialista, principalmente em casos de alteração do BRCA1, BRCA2, que daí faz mamografia e ressonância, mas a mamografia sempre tá lá, tá? Nunca coloque ultrassom em exame de rastreamento, porque não é, é mamografia. E aqui, pra pegar outra questão, a questão da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Então, aqui fala que o câncer de mama é uma anoplasia mais frequente entre mulheres, com estimulante anual de aproximadamente 60 mil novos casos, e aí fala do rastreio, e pede a alternativa correta. Beleza? E a gente vai logo na alternativa certa, que é, o rastreamento da população de risco habitual deve ser feito com mamografia, a partir dos 40 ou 50 anos, com intervalo anual ou bienal. E aí ele foi conservador, né? Ele pegou dos 40, que é do Colégio Brasileiro de Radiologia, e dos 50 anos, que é do Ministério da Saúde. E a intervalo anual, que é do Colégio, e dos 50, que é do Ministério da Saúde. Então, não quis complementar. Pegando aqui, ó, pegando aqui a A, o rastreio da população de risco habitual deve ser iniciado aos 30 anos com ultrassom. Rastreio não é feito com ultrassom. Tá errado! Eu não preciso nem saber a idade. Eu sei que rastreio e ultrassom não faz. Uma paciente que foi de 5 anos, idade deve sempre realizar mamografia e ultrassom. Tá errado! Ultrassom é exame complementar, não é rastreamento. Pacientes com prótese mamária não devem fazer mamografia. Isso tá errado, tá? Pacientes com prótese podem fazer mamografia. Existem até incidências adicionais, que é um pouco mais especialista, mas que a gente faz em pacientes com prótese mamária. Que seria incidência de Iculand. Você pode pesquisar no Google depois ali, se ficar curioso. Mas as pacientes com prótese mamária não tem nenhum problema. Devem fazer, porque tem tecido fibromandular, podem ter câncer. A prótese não reduz a incidência de câncer em mulheres. Então, beleza. O rastreamento, né? E aqui, muito legal. Você já se perguntou, voltando nessa imagem, por que o rastreamento se começa aos 50 anos ou aos 40 anos? Tem uma história muito legal, que é essa paciente. É a paciente, é uma mulher chamada Nancy Capelo. Ela era uma promotora, uma promotora de justiça dos Estados Unidos. E a Nancy, ela fazia exames de mamas anuais. Fazia o seu rastreamento certinho. Começou lá, era uma pessoa muito educada, né? De alto estudo. Então, ela fazia o seu rastreamento. E, em determinado tipo de rastreamento, ela foi identificada com câncer. Câncer já grande, de uns... Se não me engano, uns 3, 4 centímetros. E ela se surpreendeu. Porque eu, que faço rastreamento todo ano, tive um câncer tão grande, tão grande. E aí, a Nancy pesquisou um pouco a mais e ela descobriu que as mulheres têm diferentes tipos de mamas. E isso é muito entendível quando você pega uma paciente de 30 anos e uma paciente de 60 anos. Ocorre uma lipossubstituição ao longo da vida. As mulheres começam com bastante tecido fibrogandular, como a gente pode ver aqui no 4. Geralmente, isso aqui é uma mama jovem, uma mama 3, que é bastante densa. E, ao longo da vida, você vai trocando por gordura. Vai ficando mais pretinho aqui na mamografia, tá vendo? Eu comparo bastante com uma árvore. Então, você começa lá jovem, uma árvore, com bastante tecido fibrogandular. E, aos poucos, você vai trocando por gordura e vai ficando apenas esses... Mais os ductos, né? Sem esse tecido fibrogandular grande. Então, ocorre uma lipossubstituição. Agora, vem a pergunta pra você. Se tivessem pássaros nessas árvores, qual você acha que os pássaros seriam mais fáceis de ver? Nessa que tem várias folhas ou nessa aqui que quase não tem? Claro que seria nessa aqui, né? E, assim, a mesma lógica da Nancy se levaria pra nódulos. Os nódulos em mamas densas são muito difíceis de ver. Então, acontece que, em algumas mamas, principalmente nas mamas jovens, a mamografia tem uma baixa sensibilidade. O que dá ponto pro ultrassom. Que, em mamas muito densas, como essa 4 e essa 3, ele é um muito bom exame. Não se confunda. Exame de rastreamento ainda é a mamografia. Mas saiba que ela tem limitações. Principalmente quando as mamas são muito densas. Principalmente em jovens. Por isso que uma mulher de 25 anos, e aí puxando um gancho, chega uma paciente de menos de 30 anos e fala Doutor, doutora, eu sinto um caroço na minha mama. O que você vai fazer? Uma paciente de menos de 30 anos. E uma paciente de mais de 40 anos? E se for um homem que chegou? Doutora, eu sinto um caroço na minha mama. O que você vai fazer? O que a gente sabe é, uma paciente de menos de 30 anos, o exame é o ultrassom. Não é exame de rastreamento, é exame diagnóstico. Você vai pedir um ultrassom diagnóstico porque a paciente sente um caroço na mama. Dos 30 aos 40 anos, é o limbo. Então, não se tem uma boa literatura médica sobre isso ainda. Então, peça os dois. Peça o ultrassom e a mamografia. Se a paciente tem mais de 40 anos, você vai pedir a mamografia. Se, caso houver um nódulo, você vai pedir... Se, caso houver um nódulo ou as mamas forem muito densas, como era o caso da Nancy, e tiver a suspeita de um caroço, você vai pedir o ultrassom. Homens. É um campo seleng. Na prática, nós pedimos ultrassom e mamografia. Nunca peça um isolado. A ginecomastia, por exemplo, que pode, eventualmente, ser sentida como um caroço, pode aparecer no ultrassom e não aparecer na mamografia, ou vice-versa. E aqui, pra não deixar passar, esse nódulo é muito importante que vocês saibam, principalmente rastreamento, principalmente pirrades e qual o exame pedir. Cara, assim, saber isso foi uma aula de 20 minutos e você vai mudar completamente a vida da tua paciente. Você pode salvar ela fazendo uma detecção precoce e, ainda mais, fazendo essa fila, que é do câncer de mama, ser mais ágil. Lembrando que é o câncer que mais mata hoje mulheres e que tem um rastreamento e que tem uma preocupação em fazer a detecção cada vez mais precoce. Eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre a radiologia mamária. E, assim, aula a gente não costuma fazer. Nós acreditamos nos métodos ativos. Então, bora treinar, bora fazer questões que tem várias questões na plataforma e bora fazer os flashcards. Beleza? Muito obrigado. Grande abraço.